Música 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 Olha o cara O cara levando as cabras e as ovelhas passear no Vale da Morte Que máximo Que máximo Muito rico, muitas árvores Muita sombra, rios maravilhosos Só que não Estamos entrando no Vale da Morte Vale da Morte Como queres Como queres Vamos entrar aqui Estamos entrando no parque Por que você não aproveita o compadre Falando e graça Vamos olhar Olha que bonito É tipo um safari Sem bicho Segundo o compadre é um safari Sem bicho Um safari de pedra Um safari de pedra Um safari de pedra Mas eu acho que na verdade Nem é de la Morte Eu acho que é Vale de Morte É de Morte Tem uma caverna lá onde Você sabe o que quer salir Você sabe o que quer salir? Tchau 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 Aqui o pessoal faz o sandboard Faz o sandboard Aqui eles descem Ali tem as pranchas em cima do camioneta Ele sobe as dunas lá E desce O que amém Ô compadre Estamos narrando aqui para 2 vídeos Nós estamos esperando ver um cair ali Isso é arrebentar mas não tá fácil O que amém Cortamos o sandboard Porque estão demorando demais pra subir E nós não pagamos ingressos pra ficar esperando aqui eles Vamos subindo Subiu mas não tá na verdade Subi até aqui Eu não consegui mais que isso não consigo Ali tá a estrada Parece perto, mas não é Até porque todo esse morro aqui não é pedra Parece pedra, eu achei que fosse Durinho pra subir Mas não é aquela areia lá daquela duna Igual, só que tem umas pedras perdidas Lá Tá nosso carro Eu vim até aqui E subi isso aqui 4 mil metros de altitude Pra quem não tem preparo físico nenhum Ó, tá morrendo Eu vou descer um pouquinho só pra vocês verem Como é a areia Ali é o vulcão Lincancabur E esse é o vale de Marte O vale de la muerte E saca só como que é a areia Pra subir aqui Ó Não é pedra É areia Tá vendo? Ó Parece pedra Mas é pura areia Descer é muito mais fácil Porque dá pra ir deslizando Vai subir, não foi fácil Porque não tem tração Foi um exercício depois de todas as caminhadas Desde de manhã Foi um exercício Tremendo Fizemos um off road Que já vamos mostrar pra vocês O off road que a gente fez Um off road Lazarento Pra chegar aqui Então vale a pena Meu, dá um like aí Porque nós estamos sofrendo Pra fazer essas imagens Não é fácil Vou falar pra vocês Dá uma olhada aqui Olha só isso Olha só isso Olha que cagaço Meu Deus Tá dentro do carro Cuidado Nossa Meu Deus do céu Gente Ó A gente foi Até ali Antes E tinha uma trilha Que subia lá em cima Que a Gabi queria ir Mas não conseguimos E a gente resolveu Subir de carro E subimos Olha só Olha Cancabur lá Fundo Show de bola Aqui não tem custo Pra ter uma ideia A gente entrou de graça Você passa a entrada Vale de la Luna E Vale de la Morte E segue reto Sentindo Calama Logo pra frente Entra a direita Mas é bom carro alto Carro com 4x4 Pra subir aqui Mas é a melhor visão que tem Show de bola Isso aí Ali é a pedra do Coyote E aqui é um Um lugarzito Que dá pra provar ali la Luna Estamos indo agora Atrás do Magic Bus No deserto Pra quem assistiu já O filme Into the Wild Que o cara Era um aventureiro E tal E que ele achou um ônibus lá No meio do nada No Alasca E morou nele um tempão E morreu lá Aqui nós vamos tentar Reproduzir essa historinha E não tem uma localização exata Aqui no deserto Que tal O ônibus Mas a gente vai tentar localizar Então fica ligado aí Que daqui a pouco Nós vamos já adentrar As estradas do deserto E vamos pôr o 4x4 Para a Sugarar E aí everybody Olha só galera Estamos indo Pra catar o ônibus de sal O ônibus de sal O Magic Bus Aqui o ônibus No meio do Atacama Do deserto É o ônibus abandonado Mas aqui tem umas costelas A gente vai deixar o mapinha Bem certinho Mas não recomendamos Vim com carro De vocês De motorhome E nada E vim com 4x4 Porque as costelas Aqui juntinha Viu Tremem o carro inteiro Então vamos lá Viu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Olha só onde a gente está, rapaz Não tem carro Não tem carro lá Meu Deus do céu Inacreditable Tá filmando amor 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 Será que a gente achou? Será que a gente achou? Cadê o ônibus? Ali, ó Achamos o buzum, mano Olha aí Agora como que colocaram esse ônibus aqui Nem Jesus sabe Ah, tá lindão Vai pôr aí Deixa aí, ó Essa bicheira agora Pra nós tirar foto Que jeito, que jeito Chega daqui pra lá No meio do nada Achamos Papai, vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem, vem Não tem como subir lá Vem cá Vem cá aqui um pouquinho Vem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí